O curso de Direito do Centro Fag realizou o primeiro júri simulado em parceria com a EMAP, Escola de Magistratura do Paraná. A ideia da atividade é que os acadêmicos possam ter contato com situações do dia a dia dos advogados, ainda durante a faculdade. Ou seja, ela demonstra essa personalidade agressiva e tendente a cometer crimes, tanto que culminou com o assassinato da mãe dela. Eles adquirem a habilidade de apresentação oral, estudam o processo, retiram dali as nuances que são importantes para a defesa de um acusado. Para o aluno que está assistindo, é uma maneira de ele ver como é que acontece um júri na prática. A gente pede para que eles vão até o fórum para que assistam os júris, mas eles assistindo aqui, um colega simulando um papel de advogado, um egresso igual nós estamos tendo, simulando um papel de promotor, vai fazer com que ele também se interesse, se intrigue por essa pesquisa, por esse estudo. O caso simulado foi baseado em um fato real, um homicídio que aconteceu em Cascavel em 2017. E apesar de toda a responsabilidade para uma boa atuação e domínio da lei, os acadêmicos estavam empolgados, compreendendo a importância de todo esse processo. O júri é o ápice da advocacia, é quando você consegue realmente persuadir as pessoas, tentar trazer o seu ponto de vista, tentar trazer a análise que você teve do processo para os jurados. E isso é basicamente o que é a advocacia, você conseguir passar o seu ponto de vista para outras pessoas e defender aquele que não tem a capacidade técnica de fazer a própria defesa. E aí entra o papel do advogado. Advogado, ele já vem do vocábulo advocatio, aquele que empresta a sua voz. Então, o tribunal do júri é exatamente isso, você emprestar a sua voz para alguém que não tem a capacidade técnica.